Boa noite com vocês, mais um Coisas Boas da Baixada, uma realização da Concausa, aqui na 94FM, a Rádio do Rio. Eu queria contar uma breve história aqui. Estava eu em São João de Meriti, morrendo de fome, eram quase, sei lá, quase duas horas da tarde, e fui andar pelos bairros ali próximo ao PAN de Meriti, e aí encontrei um restaurante de nosso canto, e tal, tive um churrasco lá, isso foi pelo cheiro, né? E aí, primeiro fui pela fome lá, encontrei o Diego Serjão, fui muito bem atendido, e depois, com calma e a fome saciada, nós fomos olhar em volta, e percebemos o cuidado que eles tiveram na ornamentação do espaço, e puxamos na cara de pau, pedimos gravar um vídeo, foi o primeiro vídeo externo que nós gravamos para o programa Coisas Boas da Baixada, aqui da 94FM. E nós colocamos esse vídeo no ar, e hoje convidamos eles para falar um pouquinho como é que foi a ideia, além do empreendimento, porque o princípio nosso, qualquer ação positiva, qualquer empreendimento da Baixada, é uma coisa boa, e tem que ter muita coragem para você tocar um negócio, né? Muita coragem. Então, daí um boa noite, por Serjão e por Diego.